Fala meus cozinheiros e minhas cozinheiras, tudo bem com vocês? Hoje sem muita demora vamos aprender um purê de cebola com uma farofinha, uma espécie de farofinha de coco um coquinho tostado e é justamente a polpa que sobrou lá no vídeo de leite de coco então bora lá que a receita hoje é muito legal, mas antes de qualquer coisa se você não é inscrito você se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like pra fortalecer e coloca o seu comentário aqui pra mim e é isso aí, partiu, fui! But I can't get this shit out of my head You probably think that you are better now You only say that cause I'm not around Bom pessoal, agora a gente vai pegar todos esses ingredientes aqui vamos ali pra nossa frigideira e vamos começar o passo a passo Bom, aqui pessoal a gente vai ligar o nosso fogo em temperatura mais ou menos média nem muito alto nem muito baixo a gente vai pegar aqui a nossa manteiga ou margarina e vamos colocar aqui uma quantidade pra gente poder começar a fritar a nossa cebola Bom pessoal, aqui a nossa manteiga ou margarina já derreteu por completo a gente vai pegar e começar a jogar aqui toda a nossa cebola que foi picada grosseiramente Bom pessoal, aqui ó, a gente vai pegar e já vai colocar só um pouquinho de sal aqui, ó eu vou dar uma pequena temperadinha depois vocês acertam só no final, não coloquem muito Pessoal, aqui vocês vão reparar, ó, que tá começando a ficar escurinho no fundo, ó e a minha cebola já deu uma boa murchadinha, ó, ficou meio transparente agora tá na hora da gente pegar e colocar aqui, ó, o nosso whisky um pouco aqui, ó colocou um pouco de whisky e aquela coisa bonita, né? Tchau! Comenca, play my song on the radio You too busy tryna find that blue-ass soul I let my black hair grow and my weed smoke And I sweat too much on the regular We gon' let them hits fly, we gon' let it go If it ain't next, so, then it gotta go I just won a new award for a kid show Talkin' by the face, coming off a Beggar Blblow Agora, ó, se vocês olharem, tá com bastante líquido aqui no fundo E ele tá mais grossinho Agora a gente vai aumentar o fogo e deixar secar todo esse líquido Vai aumentar quase no máximo o seu fogo E aí, depois que terminar de secar, quando estiver secando de novo, a gente vai jogar o leite de coco Bom, pessoal, aqui, ó, o meu líquido já secou todo Ele já tá começando a querer pegar no fundo de novo, ó Aí eu vou jogar o leite de coco aqui, ó Vou jogar Não tem uma quantidade exata, pessoal É até cobrir mais ou menos assim, ó É uma quantidade boa, porque a gente vai deixar reduzir um pouquinho e depois vai bater com o mixer No meu caso, o vidrinho foi todo Eu achei o suficiente pra aquelas quatro cebolas Bom, pessoal, enquanto a minha cebola tá ali ainda cozindo, eu coloquei aqui o coco Que eu congelei ele, ele é do vídeo que eu fiz o leite de coco, que ele sobrou Então eu congelei, agora eu descongelei ele e coloquei aqui na frigideirinha sem mais nada E tô acendendo o fogo aqui Eu vou dar uma tostada nele pra ele servir como se fosse uma farofinha dentro do meu prato Bom, pessoal, ó Aqui, ó, já tá praticamente até pegando no fundo Já secou praticamente todo o meu leite de coco Agora eu vou desligar o fogo e a gente vai bater com o mixer isso daqui Bom, pessoal, aqui, ó, depois de bater bastante, ele ficou completamente sem pedaços, ó Tá vendo? Agora eu vou ligar o fogo de novo e deixar só mais um tempinho Pra dar uma leve secada nesse líquido aqui, ó E foi essa receita de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam e que vocês aproveitem E que fique muito deliciosa E é isso aí Partiu Fui Fui